A professora organizou uma palestra voltada para os estudantes de serviço social, que tiveram a honra de ouvir o professor Dr. Rudy Luz, especialista na área e editor da famosa revista científica Jornal Europeu do Serviço Social. A conversa que eu vou fazer hoje é sobre a importância da teoria para o trabalho social, porque eu acho que estamos enfrentados com o que é chamado de anti-intellectualização em social. A ideia é que os trabalhadores não precisam ler livros e artigos, precisam praticar e trabalhar intuitivamente. Eu acho que isso é uma ideia muito problemática para os trabalhadores. O conhecimento intuitivo tende a ser muito conservador e mantém o status quo em sociedade, em vez de ser crítico para as relações de poderes existentes. Então, esse é o meu talk de hoje. E aí . . «